Aí atrás nós tá vendo viu rapaziada, ajuda a nós Aê família, sem maldade, vamos dispersar não, bagulho ainda tá rolando, certo? HJ e Kelvin contra Tsubasa e Pivete Aê, numa só voz, todos e todas, quem quer batalha boa grita o quê? Jogê! Aê, sem maldade, tá bom, todo de barulho antes Vamos deixar cair a vibe lá, tio Quem quer batalha boa grita o quê? Jogê! Que da hora, eu tô no beat também, calma aí que eu sou muito profissional nesse dia Quem começa? Kelvin começa, tio Levanta a mão geral Aê, vem aê Vem geral Uou, 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 uou Aê, vou puxar um grito, certo? Aê, vou puxar um grito Cê tem que eu cortar ver pipa, mas só tem um girante O que vocês querem ver? Sanker! E achar malandro fazendo serocotangue O que vocês querem ver? Sanker! Aê, aê O que tá aqui? Aê Se eu Tsubasa, você sabe, meu truta, que eu passo minha rima Sinceramente, agora peça que Deus te acuda Por que esse aqui Tsubasa é tipo super campeões Eu sou super onzi Comprei a mão e meu muro, cê não derrumba Ah, 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 ah Sina maldade Mano, esse é um dos caras que faz rap por vitrine Sina maldade Cê vem na Zola Leste pra rimar sobre anime Aê O que é sua conduta? Cê acha que com o rap de Naruto, cê ganhar essa disputa? Ah, 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 ah Ele falou de anime Você que é um coitado Por que rap pra nós é manga Cê vai ser repaginado Aê Esse é o vocabulário Por que pra ver trajetória sua, só olhando ao contrário Aê 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 Sinceramente, eu volto É rima, não discuto Já que cê quer ser manga Do rap, não é um fruto Então cê para Afinal de contas, já venho pra afinar Você tenta, mas não aguenta Pois eu venho pra matar Ele reclama de eu falar de Naruto ou de anime Cê sabe que o verso não subestime Sabe por que agora eu vou na fé Repelo e perda de expressão Pego, não marco e falo o que eu quiser Falo o que cê quiser, meu mano Agora com certeza Cê já tá proliferando Até porque cê sabe Não manda nada bem Por isso tudo se pode Mas nem tudo se convém Fruta podre Pensou que tá no teste? Deixa nós com uma manga Que um balanão é moranguinho do Nordeste Ei, cê não consegue Eu sou a desgraça H.J. manga larga Cavalo de raça Aê Quer zoar minha aparência? Mas isso não discuto E você que parece que veio de Acapulco Então para Afinal de contas é rima Afinal de contas já fiz uns dois E sabe que essa é a rima É isso família Barulho pra esse round Da hora, da hora, da hora Barulho pra dupla que vocês mais gostaram Pra uma dupla só, demorou? Por ordem de rima Barulho pra H.J. e Kelvin Barulho pra Subasa e Pivete Jurados 3, 2, 1 Subasa e Pivete 1 a 0 Quem terminou começa A firmeza e a família Bagulho é o seguinte Quem quer batalha boa? Grito o quê? Sank Quase que eu tossi no mic Ai Só quer assistir o Shrek Só quer assistir o mano O que tem desenho aí mano Não assistiu o XV Só um beat de trap? Acabou de tocar Liam Back Aí aquele beat do meu terceiro Mão agulho Tipo sério O que não tinha nem gravido Deixa eu pegar o meu xílio Mão agulho Bola uma lote Demorou, demorou, demorou Demorou Afinal de contas cê sabe moleque Te mata o rima Agora cê sabe follow de super 11 Afinal de contas prospera Dois questão de free cê não supera Então para Afinal de contas compara Sabe que eu te mato É só rima rara Tipo fazendo agora Sabe que eu te tiro no free Pois rima cê não manda bala Sério que cê quer continuar nesse assunto Sabe que o freestyle agora é no inverno É tipo no inverno Cê vai vendo que eu vou te matar Cê é sangue frio É um vendaval eterno Cê tá entendendo como que eu faço agora Sinceramente trusa Cê sabe que esse é o truque É tipo um vendaval eterno Porque pra te matar Eu tô brilhando igualzinho o fubuk Ele continua no mesmo assunto mesmo Aí aqui é sem caô Até porque você trocou de assunto Você não aguentou meu assunto Que você mesmo criou Aí sem minha maldade Faço agora nessa função Sabe porque meu mano Você não se garante no que você fala Por isso sua cima só tá em contradição Se o subasa quis me atacar Só que no freestyle mano você começou a faia Claro que a gajota tá capuco Aqui é verão Hip hop sempre foi minha praia Ei, cê tenta fazer o freestyle Na verdade mano você nunca foi real O traje dele mano na rigor Olha o estilinho Esse daqui é o pastor do universal Aê, 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 aê Cê falou que hip hop é só a praia Moleque cê sabe cê não faz centório Afinal de contas se ele só a praia Eu faço tipo chorão Pois ele é meu escritório Então cê para Cê falou moleque aqui, sabe Afinal de contas se quis pagar de swag Cê falou que do rap da faia Afinal de contas de falha é reggae Se a praia é o escritório Cê tá ligado tudo aqui Se é o improvisado Se é o escritório Ele é o pratão Porque cê tá reclamando Se ele anda largado Mano, sem maldade Cê tem que entender Sinceramente truta Agora que eu vou na fé Se o cara tá largado A praia é o escritório Andando no calçadão Ele anda do jeito que quer Tudo bem, pode andar largado Por mim amigo Nunca tem problema Até porque ele falou Que a praia dele é o rap Falo ruim pra essa é a garota De Pianema Aê, isso que eu falo E mano agora sabe Por que cê me incomoda Porque os cara tá falando Muito de roupa Esse é um alfaiate Num rima Só fica fazendo moda Mas é sob medida E você vai ver Que aqui o HJ é real Eu sou garota de Pianema Aê filhote mano Se você não respeitar Havaianas é de pau Aê, filhote mano Você escuta Rick Renner E nóis tá ligado Que você não vira quebrada mano Nem você colocando um tenner Havaianas é de pau Terceiro 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 Posso considerar Esse torcedor aí na luxo? Graças Jurados Um, dois, três Terceiro é Terceiro na hora Quem vai nessa pica? Terceiro na hora Pivete? Quem vai do terceiro aí Rapaziada? Calvin Versus Pivete Que começa? Aê, bate em volta Se está ligado Não, tudo dois É, quatro Quatro versus duas vezes É Dois vezes quatro vezes Exatamente isso aí Aê, dois versus quatro vezes Quem começa é o Calvin Quem quer batalha boa Grito o quê? Eu o quê? Gente Eita A trilha Deventa a mão caralho Eita nóis Essa é a trilha, hein, mano Vou botar a mão assim, ó Isso é batalha de MC Dois MC tá rimando Um vai sair em Taquitão Outro é segredo Um vai sair em Taquitão Outro é segredo Um vai sair em Taquitão Outro é segredo É tipo Havaiera Gipa o meu truta Cê sabe que já desperta Rima boa meu truta Eu faço o que eu sou poeta Sabe por que o verso aqui desperta É porque é tipo comida de mãe Pode correr que mesmo assim ele te acerta Olha do que você tá falando Sinceramente agora eu te tiro desse plano Havaiana de pau Aqui cê tá de brincadeira Você é um cara de pau E o coração é de madeira Aê, cê não entendeu? Aê, aê O coração é de madeira Sabe que cê é um demente Sinceramente truta Agora cê é prepotente Coração de madeira Tipo primeiramente aqui na essência Só que eu faço o verso que é a expansão da consciência Ei, a expansão da consciência cê já tá falando Sinceramente eu te tiro desse plano Sabe por que uma coisa cê não percebeu Eu faço filosofia primeiramente estilo Galileu Estilo Galileu eu sou cruel Só que no seu caixão eu jogo flores de papel Cê tá entendendo que cê é zoado Cê não faz improvisado e já perdeu que eu sou cruel Quem falou de madeira para mim foi tu Por isso que eu sou o leal E tô quebrando o tabu Você pode ser cara de madeira Pode pá O seu erro na batalha foi não se invernizar Cê tá quebrando o tabu Na moral eu vou na fé Cê pode vir contra mim Eu tô pro te der e vier Aê Cê tá entendendo que cê é muito fraco No freestyle e cê é opaco E cê já perdeu nessa fé Aê, cê não entendeu por que meu mano Com certeza agora eu te tiro desse plano Cê tava pro te der e vier Eu não deixo pra depois Eu tô pelos amigos que morreram Eu tô com pelos que vêm e já foi Aê, 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 aê Essa batalha é boa, mano Os caras nem precisam pedir barulho Aê Rápido e racena Porque tem batalha pra caralho ainda Na moral, todo mundo prestar atenção Aí na zima Vamos voltar Aê, o ZNC que tá em volta Eu vou começar a citar os nomes Viu, Galdino É você mesmo, maluco Enfim Aê, rápido e racena Aê Quem gostou das zimas do Kelvin faz barulho Quem gostou das zimas do pivete faz barulho Jurados Um, dois, três Pivete e HJ para a próxima Não, perdão Quem ouvir HJ para a próxima fase Muito barulho aí Para pivete de zumbar É certo Aê, aê Antes de começar a próxima batalha Vou dar um salvão Se você vai rimar hoje Presta atenção